Em segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro Série B, o Vasco da Gama protagonizou uma tamanha festa na apresentação de Alex Teixeira. Além do camisa 7, quem também é alvo do clube para o decorrer da temporada é o jovem Paulinho, cria da base forte em vias de se despedir do Bayer Leverkusen. Além de estar de olho em chegadas, neste momento que a vantagem para o quinto colocado da segundona pode diminuir ainda mais, o gigante da colina também quer mudar as estruturas no departamento de futebol. Nessa linha, o diretor de futebol Carlos Brasil está de mãos atadas, pois sabe que terá de dividir responsabilidades. Depois de rumores que indicavam as possíveis chegadas de Rodrigo Caetano, do Atlético Mineiro, e Juninho Pernambucano, ex-Leon, a 777 partners está a um passo de anunciar a novidade que quase foi para o Santos na saída de Edu Dracena. Livre no mercado, o executivo está ciente do planejamento vascaíno. A informação é do Paulo Vinícius Coelho. O PVC, Paulo Brax será diretor de futebol do Vasco caso a 777 partners assuma o futebol do clube. Atual gerente, Carlos Brasil será mantido. Brax trabalhou no Inter durante 14 meses e foi demitido após a eliminação na Copa do Brasil. O Brasil, neste ano, destacou o Globo Esporte.com. Recentemente, o Bolávig Brasil repercutiu o motivo do ex-internacional não ter fechado com o Peixe. Na ocasião, Paulo cravou que já estava palavrado com um projeto. Agora, com a informação do PVC, as peças do quebra-cabeça se encaixam ainda melhor. Caetano renovou com o Atlético Mineiro, e Juninho deixou de ser assunto no Rio.